Hoje vai ser um bolinho todo vermelho e branco, com as rosas de papel fotográfico em cima, forma 18, bem recheado, para 15 a 18 pessoas, recheio de chocolate com negresco e ninho. Para cada camada de recheio eu coloquei 200 gramas de leite, 220 gramas de leite condensado, uma colher de margarina, uma colher de farinha de trigo, duas colheres de leite em pó no leite ninho, que é do ninho, e uma colher e um pouquinho de cacau em pó. Leite em pó, pode colocar mais se quiser, cacau em pó depende da marca que vocês vão usar, viu? Tem marca que é mais fraca, tem que colocar mais. Tem marca que é mais forte, igual essa minha, porque é um imenso. Vai ser todo na roseta, branco e vermelho. Quero mandar aqui um abraço para Célia Oliveira e os parabéns para sua filha. Deus abençoe sempre. Eu sei que não é lá aquelas coisas, mas eu vou cantar, viu? Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, pra filha de sério, viu? Deus abençoe. Paz, saúde e muitas felicidades. Deus abençoe sempre. Amém. Bolinho, bolinho, bolinho. Pronto. Já alisei. Alisei assim, entre mais ou menos, viu? Quando, como vai ter as rosetas, não precisa alisar muito, não. Falei aqui o vermelho. Ó, esse amarelo eu só estou usando porque veio errado, viu? Tá vendo aqui, ó? Eu não uso a marca, mas como já está aqui, vou usar. Vou colocar aqui pra fazer o vermelho, viu? Fazer uma base amarela um pouquinho. E vou colocar o vermelho da Mago, tá bom? Acabei de usar aqui, achei que eu tava derramando. Pronto. E vou colocar um pouco do leite condensado pra não amargar, viu? Leite moça, eu achei que tava legal, mas tá ralo igual o Italac, viu? Infelizmente. Era um leite que tá tão bom, né? Esse aí, de moça mesmo, Italac, ele tá ótimo, porém, ficou ralo demais. E eu, o 100 mil aqui que eu compro, não está tendo. É só chegar na semana que vem ainda, então tem que esperar. Aí, tem outro, como eu mostrei ontem, um quadradinho, que é muito bom também, vou comprar ele hoje. Esqueci o nome dele. Tilol, parece, não. Aqui ó, tá vendo? Tá bom já, viu? Vou colocar o leite condensado. Vou amargar, viu? Deixa eu ver o braxinho aqui, não deu. Depois eu vou abrir a outra. Lembrando que meu vermelho, eu não gosto de fazer muito forte, viu? Pra quem vê, o dedo tá fraco, porque eu gosto de deixar fraco mesmo. Só se eu perdi muito, já faz forte, já não tem que fazer, né? E agora, esse aí, ele não é muito forte, não. Eu gosto de ser médio, nem muito forte, nem muito fraco. Então, fica meio a meio. Vou começar aqui, viu? Rosetas. Deixa eu ver, três ou duas? Três ou duas? É três. Três menores, viu? Fica bem bonitinho. O chantilly amélia está num ponto muito bom. Mesmo colocando leite condensado, corante, ele não desandou, viu? Prontinho. Agora, lembrando que eu não coloco em cima, eu vou colocar aqui do lado, ó. Entre um e outra. Tá vendo? Aí, já tampa aquele buraquinho que sempre coloca as pitanguinhas no final. Os dois primeiros eu não gravei. Porque eu postei um bem parceiro essa semana e outro. Não gravei nenhum dos dois. Pronto. Tá vendo? Agora, de novo. Agora, a outra parte. Vai dar vermelho. Pronto. 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 Amém. Amém. É só ter calmo, viu? Interessante que desde quando eu comecei, eu já fazia as rosinhas já bem feitinhas. Nunca tinha dificuldade nenhuma. Eu tinha dificuldade em achar o bico. O bico certo. Eu comprei uns 6 bicos, achando que era um bico de 1M. E nunca acertava. Eu comprei o 1M, que era um falso lá. Eu achei que era, não era. Depois eu comprei o 2C, achando que era esse, também não era. Comprei outro pequeno também, até pesquisando e descobri. Feito um falso para o cilento. Ponte. Já foi? Tirar. Tirando assim, não atrapalha. vai ser branco em cima, viu? Patique pra esse bolo aqui. 550 ml de chantilly. Eu sempre bato um pouquinho mais do que eu sei que deve, né? Para evitar... Faltar aquilo no finalzinho já Aqui que eu quero colocar Mas aqui não tem buraco não Só Dar um toque só O boleto está pulando a menor A tesoura Essas bolinhas que eu uso São bolinhas crocantes da marca Decora São muito boas, muito mesmo Ela não fica murcha, ela fica crocante Sempre crocante Fica sempre bonita Depois que eu descobri Eu só compro outra se eu não encontrar ela Aí não tem jeito, tem que usar Mas só com elas Vai ficar com uma cor bem bonita Todos os bolos que eu estou postando agora por último Acho que eu acho que os 10, 12 últimos bolos por aí Eu estou colocando embaixo a receita da massa, viu? Estou colocando de acordo com a forma que eu uso Mas de acordo com as suas formas Tem que ver certinho o tanto que vai colocar Se vai sobrar, que vai faltar Vai baseando certinho, viu? A forminha 15 que eu uso Eu coloquei na receita um pouquinho mais do que eu faço aqui na minha forma Porque a minha é muito rasinha Então eu sei que menos dá certo Só que o que eu postei no canal É um pouquinho mais do que eu uso Tá quase, peraí Daqui a pouco chega lá Esse bolo aqui a moça pediu ontem Para fazer de bolo de bebida Só que eu não trabalho com bolo de bebida Ela falou aí Eu não faço, mas eu sei quem faz Eu posso passar o contato Então eu falo, não Faz, então muda Faz vermelho e branco Com o nome dela em cima Foi o que eu fiz Essa eu não faço Mas eu passo as contadas de pessoas O que fazem Eu não tenho problema mesmo em indicar Os pessoal aqui não Indico mesmo Teixeira aqui é uma cidade média Quase 200 mil habitantes Então tem espaço para todo mundo trabalhar Geralmente todas que eu indique Se eu se indique essa semana Na próxima vez A maioria eu volto Outra já pede adiantada Para não ficar sem A senhora que eu fiquei sem Então eu pedi logo Adiantada logo E assim vai Graças a Deus Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Essa bombinha sem Sem álcool Viu Só bater Porque essa bombinha Ela sabe bastante Então Baixa um pouquinho Que ele fica ótimo Já Então ficou bom Agora vou colocar os todos Que eu fiz diferente Que ela pediu Para fazer diferente Esse bolo também Será para ser o bolo da Ladybug Sai para ser Joaninha Da Mini Viu Só mudar os topos Aqui ó Vanusa Parabéns Vanusa Deixa eu colocar aqui em cima Vamos ver se uns 10 Então eu vou colocar aqui assim Dá para ficar bonitinho Que pode ouvir Prontinho Deixa eu virar aqui Mas ficou assim Deixa eu mostrar aqui de perto As rosetas Bastante brilho Acho que ficou um buraquinho Bem que era um buraquinho Cadê? Tá aí Viu? Muito bonito Um brilho bem legal Aqui está uma rosa Que ela não mostra de longe Mas é uma rosa aqui assim Muito obrigado Fique com Deus E boa tarde Até a próxima E é um buraquinho Um bolo de closer E um barco de.. Aplausos Aplausos